Antes de te fazer o vídeo convite, que depois você vai vendo um anúncio por aí, quero falar uma parada pra você. Cara, o... É melhor você ser ruim do que médio. Eu tava pensando sobre isso hoje de manhã e aí resolvi pedir pro Nico religar a câmera e aproveitar que eu vou gravar ali o vídeo convite e dividir isso com você. Por que que eu acho que é melhor você ser ruim do que médio? Eu até falei dividir isso com o Naldinho aqui, com o Dudu, com o Torre, o pessoal aqui no escritório. Que veio trabalhar, né? Tá aqui hoje trabalhando, na verdade, porque tem gente de férias, né? Férias, aproveitando as férias aí. E o que eu penso sobre isso é o seguinte, cara. Quando você é ruim em alguma coisa, ruim em alguma coisa, você tem a oportunidade clara de melhorar. Então, assim, se você é ruim, você vê, cara, sou ruim. Tá claro pra mim que é ruim. Ah, aquilo que eu fiz foi ruim. Você tem uma oportunidade muito clara, muito visível de melhora, de avanço. E aí você vai poder melhorar mais rápido. Você consegue rapidamente perceber o erro e ajustar. Quando você é médio, o que que é o médio? O médio seria, tipo assim, o ok. Tá bem, tá... Não tá top, não tá bom, mas tá ok. Isso seria o médio, entendeu? Quando você, normalmente, é médio em alguma coisa, você vai levando aquele negócio, você leva, você empurra com a barriga, você vai, e isso pode ser na tua vida, no teu negócio, em alguma coisa que você tá querendo fazer, entendeu? Quando você é médio em alguma coisa, você normalmente leva. Ah, eu sou médio, eu não sou bom, mas também não sou ruim. E isso nos rouba a oportunidade de sermos melhor. Então, é melhor, tendo esse cenário em vista, pra mim é melhor você ser ruim do que médio. E eu queria ouvir tua opinião. Deixa aqui nos comentários embaixo, o que que você pensa sobre isso? Você acha, realmente, que é melhor ser médio ou ser ruim? O que que você prefere? Você prefere ser ruim em alguma coisa? Ter clareza que você pode melhorar, e aí dar os passos pra melhorar? Ou você prefere ser médio e ficar fazendo aquele negócio ali, na média, no ok, e tudo mais, e tá tudo bem? O que que você acha? Coloca aí nos comentários, eu queria te ouvir. E, cara, fica aí essa reflexão pra você, né? Eu prefiro melhorar sempre, eu prefiro buscar ser melhor e não ficar preso na mediocridade. Beleza? Isso foi o que eu escolhi pra fazer. E é isso aí. Ó, se você quiser fazer download de um material bem legal, tem um material, um e-book que eu preparei. São seis lições pra você hackear teu crescimento e conseguir acelerar aí, na medida que você vai avançando na tua vida. E essas lições, elas vão te ajudar no teu negócio, vão te ajudar a você ganhar mais, fazendo o que você ama, e vão te ajudar você aí a conquistar algumas coisas dentro desse mercado digital. Beleza? Então, ó, vai ter uma anotação aqui, ou um link por aqui, que você pode fazer download desse material. Lê, dá uma olhada lá no material, e depois me diz o que você achou também. Beleza? Se você ainda não assinou o nosso canal, cara, assina aí, tem um botão pra assinar o canal, e clica no sininho, você vai poder receber sempre aí nossos vídeos aqui. Se você tá vendo isso no Facebook, você compartilha o vídeo, que você vai levar essa mensagem pra mais longe. Beleza? Grande abraço, e cara, vamos acelerar. e cara, vamos lá.